oi pessoal tudo bem com vocês hoje eu tô aqui no rio do peixe vou mostrar para vocês essa maravilha a ponte o rio abraço aí para todos vocês esse daqui é o rio do peixe pessoal 23 quilômetros da minha casa essa ponte ela é bem grande de concreto hoje não estou ni ponte de madeira não viu pessoal ali é o outro lado tem muito bambu aqui em volta do rio esse não é córrego é rio mesmo rio do peixe bem grande ele e fundo nós íamos fazer a pesca magnética aqui mas a cordinha não alcança pessoal tem que trazer mais cordinha é muito alto em volta tudo mata fechada lá é o outro lado aqui só tá eu e meu esposo antigamente quando minha mãe era não era falecida ainda eu vinha pescar com ela aqui gente e foi onde a gente viu uma cobra enorme uma sicuri tem onça também já viram onça com filhotes nesse local vem vindo um caminhão ali aí fica esse barulho vocês vão perdoando aí mas não tem como evitar né o barulho aí a natureza nos oferece tudo de bom e mais um pouco de linda que ela é pessoal essa vocês viram que a imagem balançou quando passa caminhão balança ponte eu vou ali no outro lado mostrar pra vocês aguardem aqui pessoal é o outro lado eu pausei para poder atravessar né porque tem que vigiar aqui com o carro olha olha a mata a gente queria descer lá embaixo mas é tudo fechado aqui não dá pra descer antigamente era aberto os lados agora eles fecharam não tem mais como descer vem vindo outro carro ali eu vou ali eu vou ali eu vou ali e aí e aí Olha que lindo Para quem não conhece o rio do peixe Esse é o rio do peixe Esse rio aqui tem dourado Tem aqui outros peixes também Que eu esqueci o nome agora A garça está bem escondidinha Mas pena que não foca Está bem longe Gente nosso carro está bem longe daqui Deixamos lá no começo da ponte Tem uma parte aqui do rio Que dá para ver a areia Essa parte aqui é rasa Agora para cá Já é fundo Vem vindo mais um carro Não tem como não ter barulho Também faz parte De qualquer forma Os carros tem que passar É a ponte para eles passarem Eu queria tanto descer lá embaixo Pessoal mas Mas não tem como descer Tudo fechado A não ser que eu Catar o galho de uma ave E descer Mas depois para subir Ai Deus Eu gostei É impressionante o tanto de bambu que tem nessa região. Olhando assim, parece que foi plantado, é uma carreira, mas não é da natureza mesmo. Espero que vocês tenham gostado, um abraço aí para todos vocês. Fiquem com Deus.